Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui em que fala Guilherme Calderaro e no vídeo de hoje quem pediu o personagem foi o Pedro Henrique falou, desenha o Nagato barra Pen. Cara, eu vi umas referências do Nagato barra Pen, eu vi ele agora, hoje em dia, tá horrível não vou ensinar ele agora hoje em dia porque tá muito feio, vamos ensinar uma referência boa, então se você já sabe o que tem que fazer novo nesse canal, se inscreve aí embaixo, já aproveita que tá aí, deixa aquele like porque esse vídeo vai ser monstro lembrando, esse mês aqui no canal tá saindo vídeo todo dia sobre Naruto, então você quer algum personagem de Naruto que ainda não saiu nos dias anteriores, por favor comenta um personagem aí, quem sabe amanhã o seu possa ser feito aqui sem enrolar muito vocês e vamos para o nosso vídeo de hoje A gente taca logo aquele circulozinho aqui e como eu falei pra vocês, tem algumas referências do Nagato das transformações, né, de morto vivo dele e acaba ficando estranho, o layout ficou meio gélio, ficou meio ruim ficou horrível, então eu vou ensinar o Pen nas suas dias de glória, quando ele era bonitinho meter o traço aqui no meio, dividindo esse círculo, a gente marca logo a linha do Max lá e por ele estar de frente, o Nagato ele é muito simétrico, todos os lados são muito iguais um é igual com o outro e não muda nada, então a gente vai logo colocar aqui um rosto padrãozinho que a gente possa modificar, já falei pra vocês, a gente sempre dá umas correções durante esse tutorial vocês podem perceber, a linha do Max lá dele tá bem aqui, né ela não chega aqui e quebra pra cima, ela vai arredondando até ficar reta aqui e a mesma coisa desse outro lado é, eu vou fazer o queixo? Queixo? Não, não vou fazer o queixo porque o queixo dele vai estar coberto pela pela, pelo manto, ah, bora fazer o queixo, vai o queixo dele aqui parece que tá um queixo meio assim, por conta da distância, né, não vai vir um verzinho completo vai tá assim, mas ele vai ser quebrado por conta do manto que tá passando aqui a boquinha dele é bem fácil de fazer tem essa curva aqui no meio da curva, pro meio a gente finaliza pro lado finaliza pro lado não desce tanto tem o lábio de baixo aparecendo é um pouco mais reto e na ponta desse lábio vai tá o pince né, o pince dele é o pince do Nagata a gente faz tô zoando aqui deve ter algum outro nome no anime mas eu não lembro, mas eu as coisas que controla, né sei lá fez a boca aqui a gente mete aqui nessa linha onde a gente colocou o círculo por o maxilar deitar um pouco mais alto essa linha ficou até a linha ficou mais alta, né, do maxilar então o nariz vai estar bem aqui porque a gente precisa de uma distância certa, né, do nariz é só você ter uma base assim no olhômetro que você acaba fazendo um bagulho certo aqui, ó tem essa distância nesse nariz dele na mesma direção do nariz a gente vai ter três pinos atravessando de um lado pro outro então você faz traços aqui assim e faz pequenos quadradinhos aqui eles estão na mesma distância então eu vou acabar modificando os aqui em cima mas faz uns quadradinhos e faz os outros no mesmo lugar do outro lado, né desse lado aqui a gente faz um risco e vem pra cá, pra cima marcando a linha do nosso olho, né a linha do olho vai estar aqui, ó lembra de tentar fazer reto, né fez a linha reta está certinho com o rosto beleza aqui a gente marca a distância eu não vou fazer meu círculo aqui porque vai atrapalhar mas marca a distância de um olho aqui no meio e já começa o olho o olho dele é muito fácil eu vou explicar um lado o outro lado vai ser a mesma coisa essa parte de baixo é reta chegou bem aqui nesse canto a gente sobe na perpendicular e a mesma coisa vai ser feita desse lado aqui, ó aqui nessa parte de dentro isso aqui é um pouco mais baixa e ela curva mais pra cima lá na outra ponta então acaba ficando assim, ó e vai ter os círculos aqui dentro do olho dele parecendo uma cebola roxa pronto a gente pode fazer a linha da do côncavo do olho fazer, não lembro o nome do côncavo do olho e aqui, logo em cima a gente mexe a sobrancelha que vai estar um pouco aparecendo e a repete e faz a mesma coisa do outro lado depois que você fez os olhos a gente vai fazer aqui a bandana dele a bandana dele vai estar bem baixa e vai estar bem reta também então não vai estar sofrendo nenhuma curvatura e lembrando eu já ensinei sobre as bandanas aqui no canal foi o primeiro vídeo desse mês então eu só vou fazer e se você quiser fazer entender e saber todos os símbolos é só você ver o primeiro vídeo desse mês do canal beleza bandana renegada esquecida onde é essa aldeia eu expliquei ela no vídeo já esqueci beleza temos aqui a bandana agora a gente pode fazer é antes da gente ir pro cabelo a gente tem que colocar aquela orelhinha a orelhinha dele vai estar um pouco acima do nariz vai estar na linha desse maxilar que a gente fez um pouco acima da linha do maxilar pode fazer as duas do mesmo lado as duas do mesmo lado você pode fazer as duas da mesma direção aqui e ela vai estar tocando na bandana lá em cima então a orelha é bem fácil de fazer e essa essa orelha dele ela vai estar cheia desse bagulho né que tem na orelha dele então primeiro a gente faz a orelha faz os detalhes da orelha aqui também e depois a gente coloca esses acessórios que são um monte aqui vai ter um transversal loucão daqui de dentro finalizando aqui fora dos dois lados muito louco e vai ter um, dois, três, quatro, cinco seis pinos na lateral um, dois, três, quatro, cinco e seis e você faz a mesma coisa do outro lado é igualzinho é igualzinho só que antes a gente coloca aqui nessa lateral vai ter cabelo costeleta eu não me disse a costeleta costeleta e faz a mesma coisa do outro lado agora aqui a gente pode fazer o cabelo dele eu vou fazer aqui também aproveitar e fazer o pescoço o pescoço vai estar aqui vai ter os cabelos vindos aqui dessa parte de trás tem algumas algumas mechas aqui e vai estar indo lá pra baixo não vou finalizar aqui porque tem o manto vai estar aqui mas eu vou aproveitar e fazer assim pronto é alguns cabelos vão estar passando na frente dessa bandana dando aquela destaquezinho aqui e outro vai estar vindo pra fora aqui a gente faz primeiro esse pra depois fazer aquela marcação da altura e do tamanho do cabelo que eu gosto de fazer explicar pra vocês esses de dentro é mais fácil de vocês entenderem porque tem objetos e tem coisas aqui que vocês podem fazer que não vão atrapalhar vocês pronto a gente fez esses agora aqui a gente só faz mais ou menos a altura que o cabelo dele vai estar vai estar mais ou menos assim o cabelo dele é bem arrepiadão e segue aquele mesmo esquema de quanto mais por alto ele vai indo as mechas também vão indo junto com ele vão subindo né vão subindo o cabelo dele é bem parecido com o cabelo do Naruto na realidade é muito parecido acho que só o que muda é a altura mesmo do cabelo dele deixa eu fazer desse lado aqui também a gente se junta lá em cima que vocês sabem né que todos os personagens de Naruto é o Naruto só que com cabelo diferente né o Sais que é o Naruto a o Kakashi é o Naruto sem olho o Obito é o Naruto todos os personagens são todos parecidos daqui também poderia ser o Naruto só tirar esses brincos todos dele ó vai subindo é lembra quando você for fazer esse cabelo apesar de a gente ter feito essa marcação é olha de longe pra ver se o cabelo está numa altura certa você está fazendo tudo certinho porque a gente acaba ficando com o olho muito fixo no cabelo né quando vai fazer e pode fazer numa altura errada pronto fez aí é mais ou menos isso é mais ou menos isso ficou perfeito ficou lindão agora aqui a gente só mete o manto da katsu que não tem segredo eu vou fazer essa olhinha aqui do pescoço e aí dentro do ombro que vai estar mais ou menos aqui ó né o manto vai estar bem grandão passando bem próximo do queixo aqui ó cortando essa parte toda a gente faz uma um arco pra cima bem grandão cortando tudo isso daqui ó faz um arco bem grandão tenta fazer da mesma distância dos dois lados pode subir mais hoje subiu bastante tá da mesma da mesma distância não tenho certeza e a gente fecha aqui ó aqui no comecinho da orelha a gente finaliza aqui pra baixo os dois lados e uma curvinha pro ombro e tal e um pouco aqui depois desse da linha do que a gente encontrou aqui no queixo a gente vem pra cá e faz essa linha vermelha que tem aqui ó no final desse manto faz os detalhes aqui do pescoção e apaga esse queixo pra a gente ver que ele tá por trás do manto né apagou o queixo apagou o restinho desse cabelo que apareceu e aqui temos o nosso pen bem melhor ele antes do que ele tá agora né aqui tem um pen então se você gostou por favor deixa aquele like se você é novo aqui no canal lembrando se inscreve aqui tá saindo vídeo todo dia se você quer algum personagem de Naruto que ainda não saiu nesse mês por favor comenta aí embaixo antes de você comentar olha os personagens que já eu já fiz esse mês olha aí tudo bonitinho e comenta um que ainda não saiu quem sabe amanhã a gente faz o seu e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau